Estou aqui na feira, vou trocar algumas coisas para a Bisa, todo mundo de máscara, bem bacana isso, conscientização, né? Aí eu vi que estava certo, meu povo, e a Voninha foi na feira, aqui tem um pouquinho de cebola, ela disse que é R$2,50 esse pacotinho pequenininho, a cebola pequenininha que a gente comprava R$1,50, R$2,00, esse pacote aqui é cominho, aqui é um pé de escarola, aqui é coentro, aqui é um coco para mim fazer um bolo com essa macaxeira, aqui é um pouco de tomate, aqui é umas goiaba, banana, laranja e repolho, e tem um pedacinho dela mostrando a feira aí para vocês, aí eu vou fazer compra, nós vamos fazer compra, não vai ser eu, é a Ivoneide que vai, né? Ela vai fazer a compra e a gente vai colocar junto com esse vídeo aqui para vocês. E a mistura, hoje eu comprei três espécies de peixe, né? Comprei um pouco de melusa, que está caro demais, o Jorge achou que ia comprar mais, não deu, um pouco de melusa, um pouco de tilápia e um pouco de cavalinha. E aí eu compro mistura depois, porque eu ainda tenho duas porções do carne moída, depois eu compro as misturas, vou mostrar para vocês, só a nossa feirinha da semana e a compra que a Ivoneide vai fazer. Boa noite, fizemos a, a Ivoneide fez a compra, né gente? É, você, eu vou falar mais uma vez, você que não é inscrito, está passando pela primeira vez, se inscreva, né? Aí embaixo, deixe o seu like, comente e compartilhe, para me ajudar, por favor. Somos 19 mil já, né? E rumo aos 20 mil, rumo aos 20 mil, em nome de Jesus, glória. Então, fiz minha compra, não fui eu que fiz, foi Ivoneide, mas é a maneira de falar, né? Fizemos nossa compra, aqui tem, né? O papel, eu vou mostrar primeiro as coisas de limpeza, né? Aqui tem o papel higiênico, tem mais esse, não gasta tudo, gente, mas é melhor sobrar, porque falta, me dá uma agonia disso, de ter que ficar, né? Ai, acabou, tem que correr para o mercado. Um papel toalha, só comprei um, porque nós temos outro. Aqui tem a... Eita, uma boa chuva, gente. Uma tinta pavaninha, né? Que ela pintou esses dias, mas no chante fica branco. Aí, ela perguntou se podia comprar um, eu falei, claro que pode, deve, né? O desodorante, né? Que a gente precisa, né, gente? Vocês sabem como é, né? O do Jorge é outro, viu, gente? Esse é um meu e um da Ivoneide, porque o do Jorge... Ele gosta em creme. Ele gosta em creme, né? De uma, de uma... Outra marca. Outra marca aí, né? Eu comprei e encomendei cinco vezes cinco. Ele tá usando. Dois bombril. Um shampoo, né? Esse é o shampoo que a gente usa, que é cheiroso, maravilhoso. Devia me patrocinar, né? Que eu fiz propaganda agora sem querer. É... Um amaciante. Uma candida com braço. Isso. Isso é que boa, né? Pra muitos lugares. Álcool, vinagre de álcool. Pra limpeza. Que é pra limpeza. E sim, gente, eu vou fazer uma resenha aqui. Ó, nós tá... Eu tava comprando só... Esse coisa aqui. Detergente de coco. Detergente de coco. Só que eu sinto que ele é ruim pra pegar a espuma, sabe? Ele é bom pra limpar a misturinha. Sim, pra fazer a misturinha. Pra nós limpar o armário, o guarda-roupa, o chão, o banheiro. É muito bom. Só que aí eu sinto falta desse. Pra ensaboar os pratos, né? Os copos pra ficar, não sei, né? Aí comprou quatro... Dividimos, né? É. Trovão. Sim. Quatro desse. E três desse, gente. Então, esse aqui foi o material de limpeza. Já mostrou o bombrinho, né? Já. Bombrinho. E a lista tá aqui, gente. Depois eu falo, tá? A hora que terminar. Aí, ó. Ele veio pra cá. Aqui tem pão de forma. Gente, adivinha quem é que é apaixonada por pão de forma? Quem é? Eu. Aí ela diz eu. Eu já acho que também gostam. Podia ter comprado mais um dos. Mais um dos, né? É que não... A gente não pode muito. Então, aqui tem biscoito, que o Jorge tá beliscando, parecendo um coelho, procurando coisa pra roer, né? E a bolacha de aloçal ainda tem dois fechados. Sobrou bastante coisa. Tem uma bolacha de maisena, né? Esse mês eu não comprei. Comprei duas bolsinhas e dois pontinhos de mel, né? Pra ele tá beliscado. Aqui tem uma caixa de leite, gente. Aqui embaixo, ó. Ela até caiu, gente. Quase fazia um acidente. Né? Uma caixa de leite. Aqui tem duas águas de coco. Que a Bisa gosta, né? Amo muito a água de coco. Tem duas aqui. Quem dera, sabe? O dinheiro fosse bem fácil, eu compraria logo um bocado. Né? Aqui tem manteiga, né? Tem manteiga de meio quilo e tem essas duas de duzentas gramas. Tem... Só comprou dois, foi? Tem um atrás aí. Ah, tá. Três iogurtes que também, a Voninha gosta, né? Três danone, três iogurtes. Mostarda. Cadê o ketchup? Aqui na frente. Ah. Ketchup. Uma lata de leite pra neném, pra menina. A menina de cinquenta e oito anos. Eu gosto de botar no café de vez em nunca, sabe? A vez passa do mês uma lata dessa. Quatro milho. Duas maionese. Um requeijão. Três leite de coco. Dois leite moça. Dois leite condensado. Três coco ralado. Deixa eu botar pra aqui. Uma margarina de coco. Nós temos outra ali. Vocês viram, quando eu fiz o bolo, só tirei só um tiquinho. Três creme de leite. Três sardinhas. Um milho de pipoca. Eita, minhas costas estão doendo já. Pera aí. Cinco café. Cinco café. Um quilo e meio de farinha de mandioca. Ai, quando ele comprou saquinhos, eu acho que é saquinho de guardar as coisas na geladeira. Congelador. É. Três queijo ralado. Duas azeitonas de pacotinho. Quantos molhos são? Cinco. Cinco molhos. Um macarrão parafuso e um pene e... Dois. Dois desse, né? De... Espaguete. De espaguete. Deixa eu ver se eu vou ir mais pra cá. Acho que você vai ter que vir pra cá, desse lado. Porque senão é ficando muito longe, minha coluna dói. Um colorau, um sal, cinco flocão, porque cuscuz é vida. É muito bom. Muito bom, né? O açúcar demerara, açúcar branco e um fubá, uma farinha de trigo, dois quilos de feijão, duas, duas... Amido. Amido de milho, dois óleos. E sim, gente, eu não comprei arroz, porque minha filha disse que vai me dar. Ela me deu já um essa semana e disse que vai me dar mais porque ela ganha duas cestas, né? Vai me dar mais feijão, mais uns óleos. Então, feijão e arroz, acho que logo mais a gente não compra, né? Por enquanto. Aí aqui tem bacon, dois pedaços. Se eu ia comprar uma peça maior, mas realmente a coisa tá feia, viu? Essas linguiças, costelinha e aqui são carne de sol. Duas carnes de sol, duas costelinhas, dois bacon e a linguiça. Isso aqui é a minha famosa perna de rã. E o Álvaro mostrou? Peraí, eu já falei. É a minha famosa perna de rã, gente. Eu brinco dizendo... Eu brinquei uma vez. Disse, vou pôr perna de rã no feijão. E aí as pessoas me perguntam, Bisa, você coloca perna de rã? Não, gente. Pelo amor de Cristo. Eu acho que eu corro as léguas se eu ver uma rã. Eu vou sair pulando, mas que tudo. Rapidinho eu fico espeta. Eu tenho pavor de sapo e de rã. Então, não é rã, é carne, é linguiça que eu ponho no feijão, tá bom, gente? É... Vamos falar do alho. É... E quando ele foi na feira, vocês vão estar vendo aí, porque... É juntada. Eu botei aqui na mesa a feira. A feira de... Cesto. É... Banana, um pé de escarola, não sei o quê. Vocês vão estar vendo. Ali vinha quatro cabeças de alho, que ela comprou por cinco reais. E eu disse, por que não trouxe duas mulheres? Que dava dez, né? Hoje ela pagou dez nisso aqui, ó. Né? Nesse pingo. Mas é assim mesmo, né? E aí tem esse e tem mais as quatro cabeças que ela trouxe. Vamos empurrando com a barriga aí durante o mês, por quê? Realmente, gente. E o que é que aconteceu? Virou o alho de ouro? Será que eu vou encontrar aqui um... Um desse vai ter de ouro? E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fica mais aqui. Deixa eu ficar de frente. Ontem acabou a energia. Gente, nós não tínhamos a vela. E tinha? Não tinha. Nós não tínhamos a vela pra acender, pra clarear, né? Tudo escuro. Fiquemos só... E o bolo tava no forno. Eu tava gravando o vídeo. E pra ver o bolo, tinha que ser com a lanterna do celular. Isso demorou umas duas horas, gente. Eu digo, olha, gente. Amanhã, quando se faz, é compra. Pelo amor de Deus, compra o pacote de vela. Aí compramos, né? Pra uma ocasião dessa, né, gente? Necessidade, né? De necessidade. Agora eu vou pegar meu óculos. Então, gente. Como eu já falei pra vocês, se eu faço compra no cartão, pago esse e faço a outra. Aí desocupo o cartão pra fazer outra compra, né? E o total da nossa compra de hoje, vocês estão vendo aqui que não tem um frango, não tem um bife, não tem uma carne, não tem nada. É o básico mesmo. Eu ainda vou comprar uns pedacinhos de carne pra botar no freezer. Porque tudo que tem lá é peixe. Uns peixinhos que eu comprei e botei lá. E então essas coisinhas aqui. Porque a mistura mesmo não compramos ainda, viu? Olha, e o valor foi esse. Vê se dá pra focar, Ivoneida. Eu acho que dá. Deu, agora deu. 588, né? Isso. Deu. Então, pago com cartão de crédito. E é isso aí, gente. Agora o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço pelo pão que o Senhor não nos deixa faltar. Obrigada, meu Pai. Pela minha compra. Abençoa cada um desses itens. Cada um desses alimentos. Para nós. Senhor, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Eu te louvo e te agradeço por tudo, meu Senhor. Por estar viva. Pela minha saúde. Pela minha casa. Pelo meu alimento. Nosso alimento. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. E abençoa essa pessoa que está assistindo desse outro lado. Desse telefone. Se ela não tiver, prepara, meu Senhor. Prepara uma mesa no deserto para ela. Para que ela venha fazer sua compra também. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Olha, eu vou agora mandar os beijos, viu? Não vou terminar. Para um se já terminou o vídeo. Porque tem umas pessoas que não gostam. Então eu vou sentar um pouquinho agora. E o Truvão está aí, gente. Truvejão. Olá, meu povo. Graças a Deus que estou bem. Gratidão. Essa é a palavra. Nossa. Sempre. E? Ingenizar. Qualquer gel. O que você tiver, né? Vai ficar a seu critério. Os cuidados, estamos fazendo os mesmos. Certo? Eu vou agenizar tudo isso aqui para poder guardar no armário. E tem que ser feito, né, Vânia? Sim. Tirar o sapato da rua. Usar máscara. Todos os procedimentos necessários. Diz ela que sofreu hoje, gente. Gente, não é fácil. Com a máscara suando, tampava o olho. Não é fácil fazer compra de máscara. Porque eu não enxergo que tem óculos. Aí começa a respirar, começa a suar. Aí eu tirava o óculos. Tem pago, tem. Mas é necessário usar máscara. Certo? Eu quero mandar um beijo para a Luz Helena. E falar para ela que ela pediu que eu fizesse de novo o cuscuz no prato. Ou vou mais claro que eu vou fazer. Pois é vida, né, Vânia? Olha lá, cinco pacotes de flocão. Vou fazer, sim, com todo o meu amor. Vou fazer no prato para você ver, tá bom? Ana Lúcia, Lúcia, de Minas Gerais. Maria do Socorro, de Nova Odessa. Neuza Velani, Maria de Fátima. Sandra Maria Silva, do Rio de Janeiro. Bangu, no Rio de Janeiro. Irmã Expedita, de Santo André. Pede para mandar beijo e parabéns para a neta Lice. Gente, ela faz no domingo. Mas domingo eu faço live. Eu não ponho. Esse vídeo aqui é para segunda-feira. É o meu vídeo da compra. Então, mesmo assim, Lice, parabéns. Deus te abençoe. Beijo. Marilda Russani, de Butantan. Miriam e Milton, de Santo Ângelo. Lau Vieira, Espírito Santo. Maria Ramalho, Rio de Janeiro. Maria Aparecida Souza, de Minas Gerais. Um beijo, gente. Para vocês que estão aqui, ó, no caderno. Vocês veem esse caderno todinho. É só de beijo, ó. É todos os beijos que eu mandei para vocês. Com todo o meu prazer. Todo o meu coração. Porque tem umas pessoas que gostam e outras que não gostam. Mas a gente tem que ceder. Sempre a gente tem que ceder. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Vocês têm que aprender, meninos e meninas aí. Que nem tudo é como a gente quer. Às vezes a gente tem que ceder um pouquinho para o outro, né? Porque o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? Então, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E assim a gente vai cedendo e vai vivendo. Isso aí na vida em tudo, né? Até mesmo nas nossas casas. A gente tem que ceder. Tipo assim, o Jorge, ele ama estrogonofe. Eu quase não sei falar. Eu não gosto. Ó, eu sou o mais simples. Eu gosto de um feijão, arroz e ovo. Feijão, arroz e uma carninha. Mas por que não fazer o estrogonofe com o Jorge? Será que ele merece só ele? Quer dizer, só eu tenho vez? Se eu não gostar, então meu marido também não vai comer. Não é assim, gente. Nem tudo a gente tem que ceder. Na amizade, no casamento, no amor. Na vida, a gente tem que ceder. Né? Então é isso que eu queria falar pra vocês, né? A Ivoneide, ela ama panqueca, lasanha. Ela gosta dessas coisas. De vez em quando eu faço. Vocês sabem que eu não faço muita panqueca? Gente, me dá uma preguiça. Me dá trabalho, né? Eu me perdoe de falar assim, né? Mas dá uma preguiça fazer panqueca uma a uma, você fritando elas, né? Mas essa semana eu vou fazer panqueca pra Ivoneide. Né? Amanhã eu vou fazer uma outra coisa que eu ia fazer hoje e não fiz. Tá ali na geladeira. Uma coisinha simples. E depois, durante essa semana aí, tá? Eu vou fazer umas panquequinhas, né? Pra agradar a Ivoneide também. Que tanto me agrada. Poxa, eu não posso ser egoísta, né? Não é só eu. Né? Então, é isso aí, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu desejo a todos uma boa e abençoada semana. Uma segunda-feira de paz. Que esse vídeo vai entrar sempre à tarde, gente. Eu vou botar ele sempre à tarde, os vídeos. Porque eu acho que é um jeito melhor que eu achei de pôr os vídeos. E logo, quem sabe, eu ponho dois vídeos. Né? Eu ponho um mais cedo e ponho um de tarde, como eu colocava. Isso depende de como vai ser a visualização. Como vai ser as coisas, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo a todos. E eu queria dizer uma coisa pra você. Eu amo você. É você mesmo que tá assistindo. Eu amo você. Sou grata a Deus pela sua vida. Na minha vida. E, gente, continue dando like pra Bisa. Ela merece, né? É, obrigada, Boninha. É verdade. Eu tenho muita satisfação. Assistiu o vídeo? Vai no like. É, eu vou olhar ali e ver que tá os likes, né? Chega mil. Mil likes. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até o próximo. Vamos deixar tanta conversa, né? Tchau. Tchau. Obrigado.